Música Parece cocaína, mas é só tristeza, expositante Muitos demores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desmerdício Perderam só agora da virtude que perdemos Eu posti um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje em dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais isso Sonhos feitos, sonhos mal Mas tem que ver Dizeste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Eu grito com portaria Não só tua casa Mas a vida inteira E há tempos Nem os santos Nem ao certo A pedida da maldade E há tempos São os jovens Que adoecem E há tempos O encanto está ausente E a perrugem Nos sorrisos Só que assistente Os piados A quem procura Amigo E proteção Meu amor Disciplina É liberdade Compaixão É fortaleza Ter bondade É ter coragem É agir Que lá em casa Tem um poço Mas a água É muito E a paz Ó É É É Tchau, tchau.